Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sras. e Srs. Vereadores, muito boa tarde. Quando falamos em vulnerabilidade sísmica na cidade de Lisboa, todos já sabemos o óbvio que Portugal está junto a uma fratura, a fratura Açores-Gibraltar, que está na fronteira entre as placas tectónicas euroasiática e africana e que o risco sísmico em Portugal é um risco real e que temos exemplos disso na nossa história, o mais famoso deles, o terramoto de 1755 que destruiu grande parte da cidade. O recente sismo na Turquia e a dimensão da situação a que assistimos trouxe novamente para a atualidade deste tema. Nesta matéria e neste debate entendemos que é preciso evitar alarmismos mas é preciso também evitar criar uma falsa sensação de segurança nas pessoas como consideramos que foi o caso das declarações do Presidente Carlos Moedas quando garantiu que a cidade estava extremamente preparada para a possibilidade de um sismo. Sabemos, sabemos todos, que não é assim. Não só pelo relatório sobre resiliência sísmica das escolas da cidade que foi apresentado há um ano, o relatório do LUNEC, como ainda há um mês a própria Câmara Municipal de Lisboa dizia que mais de metade do edificado da cidade não estava preparado para resistir a um sismo. Há medidas que devemos tomar ao nível da exigência da resiliência sísmica para o licenciamento das novas construções e para as reabilitações. Também já vários deputados fizeram referências a todas as oportunidades que já se perderam ao longo dos anos com a redução desta exigência. E também por isso o livro na Assembleia da República apresentou na passada sexta-feira um projeto de lei que propõe a criação de um indicador de risco em caso de sismo que seja intuitivo e fácil de compreender e de alta acessibilidade e que seja atribuível a todo o edificado nas zonas de maior risco sísmico do território nacional e que deva acompanhar a venda ou arrendamento de qualquer imóvel e que naturalmente tenha que ser responsabilidade de entidades competentes e independentes para fazer essa certificação. Relativamente à Assembleia Municipal também já vários grupos municipais fizeram referências ao trabalho que tem sido feito ao longo dos anos não só no anterior mandato com os debates que foram feitos com as recomendações que foram aprovadas com as petições que também foram discutidas no anterior mandato também referir que se iniciou um trabalho de fundo sobre esta questão foi criado um grupo de trabalho para o acompanhamento da prevenção e minimização do risco e do reforço da residência sísmica em Lisboa um trabalho que, salvo erro, acabou por ficar pelo caminho e as suas recomendações acabaram por não ser votadas e gostávamos também que hoje de lançar o repto de se retomar esse trabalho de a Assembleia Municipal de Lisboa voltar também a acompanhar esta matéria e poder fazer também a sua fiscalização daquilo que é o trabalho da Câmara nesta matéria. Obrigado. 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 Obrigado.